Estamos no ar com mais um programa em cartaz. E hoje, para começar, trago para vocês um filme que terá comédia do início ao fim. Com participação no elenco de Neymar, Whindersson Nunes, Tom Cavalcante, Tiro Lipa, Danilo Gentili, Paloma Bernardes, entre outros. E a história vai contar o seguinte. Uma amizade improvável. Quem são desagregados aí? Sei lá quem são os indigentes. Unida por um desafio impossível. Temos pouco tempo, mas isso aqui vai virar uma firma de casamento high society. Pô, lascou. Um bando de vagabundo é desse aqui, tem que não ganhar nada. Fazer um casamento de luxo sem nenhum dinheiro. Qual é a primeira coisa da lista? Assistido da noite. Você vai ficar linda, bonita. O que não tiver na 25 de março, não tem canto nenhum, papai. Nem no Google. Estou na busca de uns emeliantes que estão perturbando a ordem pública. É tudo, Galvin. Meu nome é Toim, eu sou o CEO aqui do escritório. É um prazer recebê-los na nossa degustação etílica. Nós temos aqui lambicinto. É uma bebida que você vai sentir um calor na base do tubo da goiaba. Chefe mulumba. Pare de coçar os ovos, tira o dedo do nariz e não fale, pelo amor de Deus, pra não cuspir e se mandar a comida. Nesse instante serve aos senhores amígdalas de girafa. Estão santo? Rebelência, rebelência, da morena que pegou. Que bom é essa? A gente não tem grana pra pagar seu bolo, entendido? Relaxa. A tua noivinha tá prestes a descobrir o teu plano. E a situação está pecuária. Você quer dizer precária? Não enche o saco, vai, rapaz. E o fotógrafo? Câmera 4K. Tô em um parcelo, levou o Romeu, cara. Tá dando certão. Enfia o dedo no botão. Romeu! Polícia! Será que só existe esse policial aqui em São Paulo, rapaz? Um filme altamente internacional. Dependente de coisas que... Tom Balvisky. É dentro, eu acho que... Estrelado por... Tom Cavalcanti. É o Prat. O Inversão Nunes. Desculpa, é sério. O Tiro Lipa. Gente, o um tá sem forro. Bruno De Luca. É pra ela! Vai ter show do Tchan? Segura o Tchan, amarra o Tchan. Segura o Tchan, 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 tchan. É verdade que vai ter show do Fábio Júnior? A alma gêmea. Fabinho, por que você não cantou em rosca? Os parças. Rapaz, nós somos arrumados mesmo. Breve nos cinemas. Que tal um pouco de ação? Para os amantes de filmes de lutas, com uma dose de superação e perseverança, a origem do dragão vai trazer a história sobre a vida do lendário lutador de Kung Fu, Bruce Lee. Bruce Lee, célebre lutador das artes marciais, e seu rival, mestre de Kung Fu, Wong Jack Man, tentam resolver as suas desavenças e divergências em uma luta sem regras. O embate que se deu na Califórnia, com poucas testemunhas, viria a se tornar o mais importante e emblemático duelo da carreira do futuro grande ator de cinema. Um marco fundamental em uma trajetória. Depois desse evento, os dois ainda se unem para lutar contra um poderoso da máfia chinesa. O que o Cifuli te ensina? Ele nos ensina a chutar. Chutar? A sua técnica é impressionante. Mas, ela tem uma limitação. O que? Você. Eu sou o futuro, você é o passado. Você é irrelevante, Wong. Fique-me. Eu vou aceitar o desafio. A nova fase, para a próxima geração. Não tem regressão, não tem um espaço. Não tem limitação, você vai matar um outro. Agora, você está começando a exceder os limites. O que limites? Não tem um pouco dessa adrenalina, vamos migrar para um fim. Um filme que vai misturar aventura e drama. Eu era um bom garoto. Era forte. Ele nunca vai ser perfeito para você. Está estressando, garoto. Mas, eu me perdi. Cansei. Não vou mais ajudar você, até você se ajudar. O filme, o poder e o impossível, é baseado em uma história real e num livro de grande sucesso. E vai trazer a história de um atleta de snowboard, que vive em busca de adrenalina. Durante um fim de semana, numa estação de esqui, ele acaba preso em uma grande tempestade de neve. Isolado e sem conseguir fazer contato com ninguém, ele precisa fazer de tudo para sair dessa situação e superar todos os seus limites para se manter vivo. Por favor, precisa encontrar meu filho. Eu acho que não tenho muito tempo. A vida sempre segue em frente, mas só faz sentido quando olhamos para trás. A primeira coisa que faremos é dar queijo como desaparecido. Isso deve levar um ou dois dias. Eu não posso esperar um ou dois dias. Ele está lá fora, perdido. Por favor, precisa encontrar meu filho. Eu acho que não tenho muito tempo. E aí, já sabem qual filme escolher? Infelizmente, estamos chegando ao fim. É muito importante que vocês saibam. Pode ser que nenhum desses filmes serão lançados aí na sua região. Tá bom? Ficamos por aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau